Acabamos de subir até uns 30 metros, 40 metros acima do nível do mar, na rua Curió. Aquilo lá branco no fundo do mar, os prédios frente para o mar. E subindo por esta trilha aqui, que é uma estradinha que agora já é plana aqui, lá tem uma curva e essa curva vira direita, aí pega uma estradinha de concreto e em 70 metros mais se inicia a entrada à propriedade do C. Esta é a entrada da propriedade de José Sabino Quadra, e a menos de 30 metros para baixo, para o lado do vale, existe uma propriedade de uma meia-água de madeira, teto de tarnit, que tem um fio de luz, um azul e um preto, evidentemente eles conseguiram arrastrar a luz de algum lugar. Eu não sei quem é o proprietário, eu só lembro que por aqui era uma propriedade da família de meio, que tinha comprado o Sr. Suel, mas não sei se eles continuaram finalizando o negócio. Neste momento nos encontramos em uma das propriedades de José Sabino Quadra, aqui na rua Curió, uma área grande, de mais de 14 mil metros, eu acho que 17 mil, eu tenho que confirmar. Ela está ubicada acima dos 40 metros do nível do mar, e se chega por um acesso, que a primeira parte é difícil, mas a segunda já não é tanto. Tudo isso aqui forma parte, até 100 metros mais na frente, onde tem um portão, da propriedade do C. O terreno aqui em cima é relativamente com pouca declividade, vocês viram na construção que estava gravando agora, na qual eu suspeito que tem uma infracção de desrespeito na lei ambiental, por isso que neste momento está desativada. E para o lado de baixo tem um cânion aí, um vale, né, onde passa um rio, de onde com pouco esforço, com uma bomba se retira a água para o uso. E então, vamos lá ver o mar.